Estou aqui na Lagoa Misteriosa, bonito, passeio top demais, vale muito a pena, aproveita, não é o ano todo que tem, então dá uma olhada aí quando está aberto, sensacional, um descritivo, vocês vão ver fotos, vídeos na internet, mas só olhando mesmo você tem noção da profundidade disso, é uma coisa surreal, você não vai achar em nenhum outro passeio que você procurar na região, muito top, aconselho, os guias top demais, hoje a gente foi com o Ademir, o cara show de bola, fotógrafo, mergulhador, instrutor, professor de primeiros socorros ali, mergulhador, bombeiro, o que vocês precisarem o cara faz, top demais, viu, aconselho, podem vir, um abraço.